O que que espero de fundos imobiliários em 2019? Essa é uma pergunta muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo. Espero emissão e espero muita discussão de topo. Não é a primeira vez que o IFIG está na máxima e temo eu que não será a última. Pode vir correção, pode vir mais subida por aí. E eu particularmente sou fã da teoria de permanecer investido, seja na alta, seja na baixa. É claro que investir na baixa é o ideal, mas eu sei também que é a coisa mais difícil do mundo de fazer quando as coisas estão caindo sem parar meses e meses e meses. E é tão difícil porque a gente está vendo agora as coisas subindo sem parar meses e meses e meses e a gente não consegue nem imaginar como é uma baixa porque a gente é difícil até de entender a alta. E eu vou dizer para vocês pessoal, não é tão difícil assim investir na alta, parece. Mas depois que você faz isso uma ou duas vezes, você descobre que não tem tanta mágica assim, é bem tranquilo na verdade. Tem altas, tem baixas, é só um aspecto desse mercado. Se vale a pena separar esse trabalho de visitar os imóveis, ter cotistas de alguma região que vai nos imóveis e faz relatos para os outros. Até que sim, eu já participei de alguns grupos que ouvia esse tipo de evento, só até se organizava. E o legal desses relatos é que eles são justamente recheados dessas peculiaridades que tem. Coisas que, de novo, você não consegue pelo mapa, você não consegue pelo remoto. O inquilino que é legal, a favela que não é tão legal, as lojas que estão com o tapume, o prédio que está cheirando a novo, as lajes que estão vazando. Tem coisas que só visitando o imóvel mesmo para saber como é que é. O investidor que visita o imóvel, que conhece o imóvel, que conhece a estrutura, vai conseguir sim ter mais confiança para investir. Porém, eu não sou fã da concentração. Ah, então assim, eu vou diversificar sempre. Diversificar, não pulverizar. Agora, o legal de visitar, o legal de conhecer, de conversar, de descobrir a situação real do imóvel fora do relatório, é que você tem uns insights interessantes. Tem coisa que você não vê pelo Google Earth, tem coisa que você não consegue entender e está no local. É claro que é enviado, mas você não vai conseguir visitar imóveis no relatório do Brasil só para poder investir pouco ou muito capital. Mesmo muito capital, às vezes, não compensa. Mas se tiver a chance, é legal. Você vai lá, bate na parede e fala, ó, tem um de joguinho aqui que é meu. É legal quando faz isso. Ajuda, não vou dizer que é sensacional, mas ajuda. E é isso, pessoal. Estava visitando aqui a Sunda e a gente aproveitou, né, para conversar um pouquinho. Sou autor de livro, como eu comentei, né, Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliários. Eu condensei nele um pouco o meu histórico e o aprendizado que eu tive ao longo de quase décadas investindo nesse mercado. Tanto conhecimento pessoal, quanto as dúvidas e terceiras. Eu quis condensar tanto um aspecto legalese, tem um pouco de legalese no livro, eu sei que é incomum. Mas também tem muita, muita dúvida de iniciante, a dúvida que você provavelmente vai ter mexendo nesse mercado. Que sim, ainda assim é novo, apesar de ter mais décadas de funcionamento de legislação. Eu quis pôr esses anos de experiência, ainda num texto suave, mas condensado mesmo. Eu queria evitar que as pessoas passassem pelo que eu passei. Eu já passei por isso, outras pessoas já passaram por isso, vocês não são sem repetir. Vocês podem aprender com o desespero dos outros. No meu caso, foi bastante divertido. Espero que para vocês também sejam.